O programa ALEGO Entrevista de hoje recebe o deputado estadual Júlio Pina do PRTB aqui em nossos estúdios para bater um papo, saber um pouco da vida pessoal e política dele e dos projetos dele. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, deputado. Luciana Martins, é um prazer estar aqui novamente. O senhor fez dois projetos muito importantes com relação à área da saúde, deputado, que um deles foi o de insalubridade em grau máximo, o pagamento de insalubridade, para os servidores da saúde que estão lidando ali diretamente com pessoas infectadas e a questão também do transporte público gratuito também para os servidores da saúde aqui do estado que estão tendo que trabalhar todo dia. Como o senhor teve essa ideia? O senhor ficou tocado pela situação? Na verdade, eu já queria aproveitar aqui e cumprimentar todos, eu diria para você, os seus colaboradores da saúde, não são servidores estaduais, públicos, municipais ou federais que sejam, todos os colaboradores, que muitas das vezes é muita gente aí que não é funcionário público e nem recebe nada por isso, está ajudando nisso, né? Então são todos os colaboradores da saúde, eu queria parabenizar pelo esforço, muitos deles colocam em risco a sua própria família quando vem ao trabalho enfrentar essa crise aí na área da saúde. A questão de ter o grau máximo, eu diria de você, de direitos, quando se trata da área da saúde, é por entender o risco que realmente você coloca ali, além de você, a sua própria família, né? Todo mundo tem alguém em casa, próximo de você, que talvez esteja na área de risco, ou muitas das vezes, eu por exemplo, meu irmão ficou aí quase 15 dias internado, parece que foram 12 dias entubado, e ele tem 32 anos, né? Novo. Novo, né? Completamente em forma, né? E aí passa por uma situação dessa. Então quer dizer, não é só quem tem uma pessoa idosa em casa ou que tem alguém da área de risco, e esse negócio, às vezes, não escolhe o tipo de pessoa, né? Claro. Então, assim, nessa questão era para a pessoa ter mais segurança, esse projeto nós colocamos nessa discussão, porque entendendo que você corre o risco e qual que seria o benefício mínimo, então nós apresentamos esse projeto com esse pensamento. O de insalubridade. O de insalubridade. Porque eu entendo o risco que corre não só você, mas toda a família, todas as pessoas que estão em volta, né? E também, eu acho que isso também incentivaria até aqueles que às vezes estão retraídos um pouco, e nessa hora nós precisamos de unir todas as forças para quem tem experiência na área da saúde, seja de qual for, que vincule a saúde, a gente precisa dar um incentivo para que essas pessoas nos animem a nos ajudar a sair dessa crise na área da saúde. É verdade, e ter força todos os dias para acordar cedinho e ir para a linha de frente. Esse projeto foi pensando... Está tramitando, deputado? Em que pé que está? Está tramitando, está tramitando aqui na casa. E o do transporte público também está tramitando? O do transporte público também. Exatamente, é uma questão parecida com esse, mas se você contar hoje, na verdade, se você fizer um comparativo, o início da crise com a realidade de hoje, você vai ver a diferença, você está, por exemplo, no pacote de arroz. Então, às vezes as pessoas estão olhando só para a crise na área da saúde e estão deixando de lado olhar a questão como subiu tudo, os alimentos, a cesta básica, o preço foi elevado lá em cima, a carne, uma coisa de louco, então tudo subiu. Então, qualquer ajuda nesse momento, e aí nós estamos falando do transporte gratuito para quem for da área da saúde, qualquer ajuda nesse momento eu acho que é bem-vinda. O pensamento desse projeto foi auxiliar na despesa mínima dessas pessoas, desses colaboradores da saúde que estão salvando vida em Goiás e no Brasil inteiro, eu diria no mundo, e estão salvando vida. Então, essa é uma maneira de a gente dar um incentivo para que ele possa, de alguma maneira, ser compensado financeiramente pelo esforço e pelo trabalho que vem prestando a sociedade brasileira. O espaço está sempre aberto aqui, tendo outro projeto e a gente está aqui para divulgar. Eu te agradeço, já são mais de 20 projetos apresentados aqui nessa casa.